A confusão tá formada aqui entre os moradores Seu Roque Você pode pegar o seu peçado, amedrontar Mentira o que? Todo mundo viu aqui? Você que é o mentiroso, rapaz Tome vergonha, você é um homem velho Chama aqui, chama o pessoal, chama a sua Chama aquele menino, chama o Henrique ali O sobrinho daquele rapaz Cadê ele? Ele tava aqui, tava em frente Agora você, você que olha que é o homem dele Você se encontra Você não sabe responder Você não sabe Você é um covarde Eu nunca agredi aqui ele Agora ele foi e me agrediu ali Eu trabalhei de como? Com agressão Quer dizer que vai partir Pra coisa ruim Vou chamar a justiça Vamos lá Eu disse que ia falar Quando você falou Aí você correu e chamou o seu filhinho velho Pensando que ia me fazer medo Eu tenho medo de você Arré a mão da minha cara 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 Eu tenho medo de você